Vamos ver, iniciando transmissão ao vivo, going live, estou ao vivo, yep, I'm live. Hello folks, good afternoon, boa tarde para vocês que estão ao vivo aqui comigo agora, primeira live da semana, live de terça-feira, e hoje a gente vai falar sobre o que? O tema de hoje são as principais expressões que a gente usa aqui no Brasil, as principais expressões que a gente usa no Brasil e como a gente usa em inglês. Como que falar essas expressões em inglês? É isso que a gente vai falar aqui hoje, e fora só esse tópico, além de passar para vocês as expressões, eu também vou dar vários insights aqui para vocês aplicarem aí na aprendizagem do idioma, que eu tenho certeza que vai dar um boost, vai aumentar a velocidade de aprendizagem de vocês. Porque o que eu vejo? What do I see? Eu vejo muita gente estudando por anos, for years, por exemplo, por 4, 5 anos, e a pessoa não consegue se expressar. Eu vou falar com a pessoa, ela não consegue trocar uma ideia comigo, a pessoa não consegue falar o que ela quer, por quê? Eu vou te explicar o porquê isso acontece e qual a maneira certa de se fazer para que você consiga viajar e se comunicar com nativos, para que você consiga pegar e trocar ideia com alguém no WhatsApp, para que você consiga realmente passar numa entrevista de emprego falando inglês, porque não adianta só colocá-la no seu currículo, você precisa realmente saber falar a língua, porque eu vejo muito brasileiro que fala, ah, eu sei inglês, né? Mas tipo, aquele inglês escrito, agora falar já é outra coisa. Então é disso que a gente vai falar hoje, fechou? Vamos ver a galera que está aqui já. Let me change it for the chat. Está aqui, ó, Daiane Amaral. Seja bem-vinda. Bruno Moraes. Hello, bro. Wellington is here, my student. And Felipe, another student of mine. Tem uns alunos meus aí, hein? Lá da plataforma English Abroad. Sejam bem-vindos. E, ó, se você é a primeira vez aqui me assistindo, é o seguinte, se você tiver alguma dúvida, if you have a question during the live, é só mandar aqui no chat, quem está assistindo ao vivo tem essa prioridade. Então qualquer dúvida, seja do conteúdo, seja alguma coisa que você está aí na sua cabeça martelando, por exemplo, teacher, como eu faço, sei lá, para praticar meu speaking? Manda aí também que essas dúvidas fora do assunto, fora do tema da live, eu vou deixar do final, que aí a gente faz um bate-papo aqui. Fechou? Estou travando? Se travar, me avisem, porque eu não sei. Às vezes acontece aqui, os negócios travam e eu não sei o que fazer. Hum. Mas bora lá começar com o tema da live, fechou? Bom, primeira coisa que eu tenho a falar aqui. Muita gente pensa, teacher, beleza. Tem várias expressões em português que eu uso, mas, meu, será que se eu traduzir dá certo? Então aqui, ó, primeira coisa que o pessoal se pergunta. Deixa eu vir mais para cá, para pegar certinho minha cara. Primeira coisa que o pessoal se pergunta, por exemplo, se traduzir dá certo? Por exemplo, eu quero falar inglês, sei lá, vamos supor aqui, bater as botas, que é a nossa expressão. Ou se não, chutar o balde. A gente tem várias expressões que a gente está acostumado a falar aqui no português, né? Ou, por exemplo, não sei, dar a cara a tapa. Se eu traduzir literalmente essas expressões, if I translate those expressions literally, is it gonna work? Vai funcionar ou não? Deixa eu colocar para cá isso aqui. Vai funcionar ou não? E a resposta aqui para essa pergunta, the answer for this question, is of course not. Não vai funcionar. Você, por exemplo, não vai bater as botas? Você não vai falar, por exemplo, kick the boot? Você não vai falar, kick o balde? Give your face to a slab? Não é assim. Você não vai traduzir as coisas literalmente. literalmente. Porque o nativo, se você estiver falando com o nativo, talvez se você traduzir literalmente comigo, eu até vou pensar, mano, peraí, o que essa pessoa está querendo dizer? Aí eu vou lembrar da expressão no português, eu vou entender, por mais que eu faça um sacrifício. Mas o nativo, ele não vai entender se você ficar traduzindo literalmente as coisas. Porque algumas expressões que a gente tem no Brasil é comum para a gente, mas não para eles. E é a mesma coisa de lá. Tem algumas coisas lá que você vai achar meio doida, só que eles acham super and super common. Super comuns lá, entendeu? Então não, não vai dar certo você ficar traduzindo. Fechou? Vamos. Ó, eu tô vendo aqui um pessoal que chegou, Alessandro Teixeira, good afternoon. A Michelle, a Michelle tá sempre por aí nas lives. E o Luca, another student of mine. Luca, você tá devendo os engouts, hein, cara? Mas dois engouts que você perde lá na plataforma, se você perder mais um, cara, infelizmente vou ter que te dar umas broncas. I'm just kidding. Mas, Michelle, então é isso. E o que eu recomendo para vocês, caso vocês queiram saber uma expressão, por exemplo, ah, eu não aprendi aqui com o Teacher Matheus, eu vou recomendar um site aqui de um amigo meu, it's a friend of mine, que eu acho muito bom, e que eu até uso bastante quando eu tenho alguma dúvida, ou até entro lá no site para ver que o conteúdo é muito bom. Vou mostrar para vocês qual é esse site aqui agora, que eu recomendo, de olhos fechados, you can go there and you can learn. Deixa eu abrir aqui o Chrome, vou colocar um pouco mais para baixo. Você vai digitar aqui, ó, inglês na ponta da língua. O meu amigo Teacher Denilson, não é o tradutor, tá? É o site mesmo. Esse site aqui, ele é muito, muito, muito bom. Por quê? Porque aqui, ó, ele tem várias expressõezinhas, sabe? Coisas que, meu, ó, aqui, ó, dicas mais recentes. Coisas que, meu, às vezes é tão simples. Ó, por exemplo, aqui, ó, só por birra. Como que eu falo só por birra em inglês? É uma coisa que a gente tem no português, mas, meu, não adianta a gente traduzir literalmente. Então, esse site, quando você tiver alguma dúvida, deixa eu colocar mais para cá para vocês verem, sobre alguma expressão, sobre algo que você realmente não saiba, busca aqui nesse site primeiro, ao invés de ir lá para o Google Tradutor e tentar fazer tudo por lá. Fechou então aqui, ó, só por birra, vamos ver. So, here you have, for example, só por birra. Here, aí ele te dá, ó, olha como é pró o negócio. Olha como o negócio é realmente bom. Ó, if you do something cruel, out of spite, you do it because you wanna hurt or upset someone. Ele tá te dando ali um exemplo, que é o quê? Com a expressão out of spite, que é como que a gente fala só de birra em inglês. Aí, depois, aqui embaixo, ele vai te dar vários exemplos. Isso aqui é uma das chaves para você conseguir realmente internalizar as coisas. Não adianta eu só te falar, ah, como que falar só por birra? Out of spite. Aí, você não tem nenhum exemplo, você tem que ver exemplos. E aqui, ó, ele dá vários. Isso aqui é muito, muito bom. Ó, Então, ele foi lá, largou a faculdade. He quit college and worked as a waiter. Ele trabalhou como garçom out of spite, só de birra. Então, você já aprendeu uma expressão aí com vários exemplos. E sempre lembra, você vai aprender algo novo. Deixa eu colocar meu óculos aqui, peraí. Não tô com uma garrafa, eu acabei de comprar isso aqui, ó, da Cristal. Sempre em contexto, fechou? Lembrem-se disso. Você vai aprender essa expressão aqui, ó. Out of spite. Não adianta só aprender a expressão pronto. Veja exemplos reais. Real life examples. This is gonna make the difference in your English. Alright? Ok, then. So, let's go there. Isso aqui era o segundo tópico que eu ia falar. Deixa eu só ver o que vocês estão falando aqui. Ó, tem um pessoal novo aqui. O Thiago chegou. Tá atrasado, cara. Mari Martin. Good afternoon, teacher. Boa tarde pra você também, Mari. Sejam bem-vindos. Ó, se for a sua primeira vez aqui na live, mandem o número 1 aí. Send me the number 1. Quero saber quem tá aqui pela primeira vez e quem tá aqui já faz há mais tempo. Se você já é... Já é... É... Se você já me acompanha aí de várias lives, manda um hashtag old. Old. Por exemplo, eu sou old, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Peraí. Vou mandar aqui no chat. Eu sou old que eu tô aqui sempre. Se você for da primeira vez, manda um number 1. Se você for old, é porque você já é um velhaco aí das lives. Fechou? Então é isso. Nunca traduza literalmente. E a outra coisa que eu queria falar pra vocês... Isso aqui eu já falei aqui. O que fazer quando expressar algo, mas não tem o vocabulary. Deve adquirir mais vocabulary. Um site muito bom, é o que eu acabei de recomendar, é o Inglês na ponta da língua. E tem vários outros blogs aí muito bons. O que você não pode fazer é... Não recorra a tradutor sempre. É isso que eu não recomendo você fazer. Então tem outros blogs aí. O que eu recomendo aqui é o Inglês na ponta da língua. Na ponta da língua. E eu acabei de falar... Putz, caiu o notebook aqui. Mas tá tudo bem. Qual o erro que a maioria dos brasileiros comete? Isso aqui, meu, eu vejo o pessoal cometer demais. E eu vou te ensinar como parar de cometer esse erro. Que é o seguinte. Imagina que você tá aprendendo inglês. Eu vou te ensinar várias expressões aqui hoje, certo? Então você vai lá, você vai aprender as expressões. Você vai aprender como utilizá-las na prática. Você vai ver os exemplos e tudo mais. E, meu, não é só você que faz isso. Tem muita gente que realmente estuda inglês. O pessoal faz aula. O pessoal assiste os vídeos no YouTube. Mas o erro aqui é que essas pessoas, esses brasileiros, eles esquecem de uma parte importante do processo. So they forget about a very important part of the process. Ou seja, a parte do processo que a maioria esquece é o famoso reviewing. A parte é um pilar do meu próprio método que, ó, os meus alunos estão aqui, o Luca, o Wellington, o Felipe, eles já fazem isso. Então eles já sabem. Se você não é meu aluno, você nem vai saber o que é isso aqui, reviewing. Mas o que é isso? Quando você está aprendendo algo, peraí, vou voltar que o negócio bugou aqui. Quando você está aprendendo algo, seja num filme, seja numa série, seja vendo uma aula de inglês, seja aqui nessa aula do YouTube, você vai realmente ver lá as expressões, certo? Mas daqui dois, três dias, daqui uma semana, duas semanas, se eu te perguntar a mesma coisa que eu te expliquei aqui hoje, eu tenho certeza, I'm absolutely sure, that you will forget about it. Você vai esquecer do que você aprendeu aqui. E é aqui que entra esse processo de review. E a gente tem duas maneiras de revisar as coisas em inglês. Você pode fazer isso de maneira... Vou colocar isso aqui mais... Tá? Você pode fazer isso aqui de maneira... Aqui. Manual, manual, or automatic. Ou seja, você pode fazer de maneira manual ou automática. Qual é a maneira manual? É a maneira raiz, né? Que todo mundo usa quando está aprendendo inglês. Ó, um pessoal falou que é a primeira vez aí, ó. Vanessa, Viviane, a primeira vez. Wellington, Michele, Alessandro, Thiago, You are the old ones. Que são os velhacos. E a Mari, a primeira vez também. Hum. É o seguinte. A forma manual de você revisar as coisas, as expressões que eu vou te explicar aqui, é simplesmente você fazer o quê? Você ter o seu notebook. Notebook não é notebook que nem a gente fala aqui em português, tá? É simplesmente o seu caderno. Você vai pegar seu caderno, você vai anotar tudo, e daqui uma semana você vai voltar no seu caderno e realmente rever o que você aprendeu aqui. A outra forma é utilizando um aplicativo, que é esse aqui, ó. Que eu te mostrei ao lado. que ele chama Anki. 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 Não sei a pronúncia disso, é um aplicativo. E você pode instalar ele no seu computador. Inclusive, eu tenho uma live aqui no meu YouTube falando sobre ele. E aqui, ó, você vai ter o seu deck, tá vendo? Então, aqui no seu deck, você consegue colocar tudo o que você aprende. Como vocês podem ver, as bolinhas verdes aqui são os dias que eu usei o aplicativo. Então, eu não estou sendo consistente. I'm not being consistent with that. Mas, ó, se você quiser realmente utilizar o Anki, que é uma maneira muito mais prática, mais intuitiva, mais realmente rápida de você revisar as coisas, depois eu te... Vou deixar aqui na descrição depois o vídeo pra você aprender a instalar, configurar e tudo mais. Fechou? Então, ó, sempre lembra desse pilar do processo, que é revisar as coisas e não só assistir, assistir, estudar, estudar, estudar e nunca mais voltar pra ver de novo o que você já aprendeu. Fechou? Depois eu explico aqui como funciona. Eu vou realmente explicar as expressões. Depois eu volto e mostro pra vocês como que eu vou colocar as expressões aqui. Mas, primeiro, vamos lá pras expressões. Let's go for the expressions. Ó, deixa eu só colocar aqui. Using your notebook. Que é um notebook teacher. Não é notebook. It's your caderno. Automatic using Anki. Usando o aplicativo. Que é um... Vamos pras expressões, então. Que é por isso que vocês estão aqui hoje, né? Ó, eu coloquei aqui as expressões em inglês primeiro. E eu coloquei ao lado o que significaria se você traduzisse literalmente. Então, por exemplo, se a primeira expressão aqui, ó, se eu falar pra você... Deixa eu colocar pra cima isso aqui. Se eu falar pra você when pigs fly, se você for lá no tradutor e colocar when pigs fly, é isso aqui que vai dar, ó. Isso aqui vai ser a tradução do que você colocar. Entendeu? Depois a gente tem aqui, ó. Brand new. Brand new. Brand new. Isso aqui que vai dar. A tradução literal. Depois, it will do for now. É isso aqui que vai dar a tradução literal. What's happening? What's happening? É isso aqui que vai dar. To kiss somebody up. Seria, basicamente, você beijar alguém. Tá? Mas o que isso significa? É number six. A penny pincher. A penny pincher. Isso aqui nem tem tradução. Mas eu só coloquei essas traduções literais aqui só pra vocês verem na prática que realmente algumas expressões em inglês, some expressions in English, you cannot translate them. Você não pode traduzir elas literalmente que vai dar uma coisa nada a ver. Beleza? Mas eu vou explicar agora o que cada uma delas significa. Então, bora lá que tem umas coisas engraçadas aqui. Depois comentem. Ó, vamos fazer uma dinâmica aqui pra quem tá ao vivo. Você tá ao vivo comigo? Eu vou explicando as expressões. Eu quero que você tente criar o seu próprio exemplo. Fechou? Então, eu vou explicar uma expressão. Vou dar um exemplo. Meu, não se sinta inseguro ou insegura de mandar o seu exemplo. Try to do it. Make mistakes. Tipo, vai lá. Mesmo que esteja errado, manda que eu te dou um feedback aqui ao vivo. Beleza? É uma oportunidade de você praticar seu inglês aí. Então, bora lá. Vou voltar aqui. There are ten people watching me. That's good. And the first one, when pigs fly. Então, na verdade, isso aqui não tem nada a ver de falar que os porcos estão voando. Voando. A verdade, ó, vou dar um exemplo aqui na prática pra você entender. No. And. I'll learn English when pigs fly. When pigs fly. So, do you know when I'll learn English? Do you know when I'll learn English? Ou seja, sabe quando eu vou aprender inglês? When pigs fly. When pigs fly. Meu, isso aqui a gente tem uma expressão em português que eu simplesmente esqueci agora como que a gente fala inglês. mas, ó, é basicamente aqui, ó. Aqui, ó. Quando você quer dizer que alguma coisa nunca vai acontecer, deixa eu só ver que eu esqueci. Ah, é basicamente aqui, ó. Eu não uso tanto, por isso que eu esqueci. Mas aqui, ó, no dia de São Nunca. Eu não sei como vocês falam isso aí na terra de vocês. em São Paulo nem é tão comum, mas em inglês é when pigs fly. Então, se eu te falar, por exemplo, man, do you know when I'll learn English? When pigs fly. Ou seja, sabe quando eu vou aprender inglês? Meu, nunca. No dia de São Nunca. So, this is the first expression. Então, em inglês, quer dizer, em português, é muito comum a gente falar, meu, no dia de São Nunca. Em São Paulo não é tanto. Mas, em inglês, eles utilizam essa expressão aqui, que se você for traduzir literally, literalmente, seria isso aqui, uma coisa totalmente estranha, que não tem nenhum sentido. Quando os porcos voarem. when pigs fly. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, ó. I bought a brand new cell phone. I'm going to China when pigs fly. Ó, o Alessandro tá mandando uns exemplos aí. Boa, cara. Então, quando você quer falar, meu, no dia de São Nunca, tem uma outra tradução pra isso, tem uma outra expressão, quer ver? que é isso? No dia de São Nunca. Ou seja, quando você quiser dizer que algo raramente vai acontecer. Ah, era essa mesmo. Tiago, você me salvou, cara. É essa aqui, ó. Nem que a vaca tuça. That's it. So, in São Paulo, it's more common to say nem que a vaca tuça. É isso mesmo, cara. Quando você quer falar, meu, nem que a vaca tuça. Do you know when I learn English? When pigs fly. Ou seja, no dia de São Nunca, nem que a vaca tuça, eu vou aprender inglês. Então, isso aqui é uma outra tradução pra essa expressão. Mas, em inglês, se você for traduzir literalmente, não vai ter sentido nenhum, fechou? Ó, segundo, segundo, segunda expressão aqui, brand new. Se você for traduzir lá, literally, literalmente, vai dar como marca, né? Tipo, marca nova, brand new. Mas, a verdade é diferente aqui, it's a little bit different. Por quê? Porque brand new é o nosso famoso novinho em folha. Sabe quando algo é novo em folha? Tipo, você acabou de comprar, você acabou de receber. Meu, tá zero. Tipo, em São Paulo a gente fala, meu, vou te vender meu celular, ele tá zero. Ele tá, tipo, perfeito, em boas condições. eu posso dizer, por exemplo, eu comprei um novo carro, ou, eu vou comprar um novo, um novo iPhone. É que eu já explico essas frases. Ou, ela comprou um novo carro. Então, quando você quer dizer que algo é muito novo, é muito novo, acabou, meu, tá novinho em folha, it's brand new. So, this is the expression. Então, novinho em folha, a gente não vai falar, tipo, paper new. A gente não pode falar isso em inglês. A expressão é diferente, seria brand new. Ok? Você deve estar se perguntando, teacher, o que é bought? O que é will? O que é has bought? Aqui, eu coloquei três exemplos para vocês notarem as diferenças das estruturas aqui. Essa aqui, eu estou falando do passado. I'm talking about the past. Ou seja, I bought a brand new car last week. Por exemplo, eu comprei um carro novinho, novinho em folha, semana passada. Então, aqui o verbo vai ser o bought. Ok? Aqui, quando eu quero expressar o futuro, eu vou usar o will. So, I will buy a brand new iPhone. Ou seja, eu vou ainda comprar. So, I will buy a brand new iPhone. And here, para quem já está um pouco mais avançado aí, para quem realmente já sabe um pouco da língua, vai entender. Eu estou utilizando o present perfect here. Então, aqui, she has bought a brand new iPhone. Ou seja, ela comprou, aqui também está no passado, só que quando eu uso o present perfect, eu não preciso falar quando aconteceu. Eu só falo, ah, ela comprou aí um celular novinho. Eu não falo quando. Fechou? Então, é basicamente isso. when you hear this expression, quando você quer dizer novinho em folha, brand new. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, se vocês estão dando os exemplos ou não. Estava fora da câmera, mas voltei aqui. Chad, aqui, Wellington, I'll buy this car when pigs fly. Ou seja, meu, eu vou comprar esse carro aí no dia de São Nunca, ou nem que avacatuça. Perfect. Here, novinho em folha. O Alessandro deu um outro exemplo aqui. I bought a brand new cell phone. That's perfect. The hotels are all brand new. Eles são novinhos em folha. I've bought a brand new car. That's awesome. É isso aí, galera. Eu quero que vocês realmente participem. Só arrumar a câmera aqui. Let me adjust the camera. Is it right? Is it wrong? I think it's better now. Mas isso aí é uma das chaves que eu sempre falo até para os meus alunos. Eu vejo muito, muito brasileiro, a lot of Brazilians, eles querem aprender inglês, mas eles aprendem, primeiro, toda a teoria. Eles nunca escrevem, eles nunca vão tentar arriscar, eles nunca falam, eles só ficam tentando entender a gramática, eles ficam querendo entender a ordem dos pronomes, o que é um pronome possessivo, reflexivo, o que é o present perfect. Eles ficam sempre no backstage da coisa, eles ficam sempre ali nos bastidores, tentando entender como a coisa funciona, mas ela realmente não vai funcionar se você não for botar ela para fora. Isso é uma coisa que eu estava falando até no Clubhouse ontem, para quem tem Clubhouse aí, eu estou por lá, e é justamente, eu estava numa sala lá falando com o pessoal, e eu comentei sobre isso, sobre o brasileiro ter uma gana por entender gramática especificamente. Por exemplo, I'm a teacher, right? Eu sou um teacher, então eu preciso realmente saber ali os detalhes de gramática e tudo mais. Se você é um aluno, não necessariamente você precisa saber, meu, explicar certinho o que é present perfect, o que é simple present, você precisa saber utilizar ele na prática, entendeu? Então, eu acho que, se você tem focado bastante ele nesse aspecto do grammar, da gramática, você pode diminuir um pouco ele e começar a focar mais em quê? Em construir sua base, em fazer mais listening, em aprender mais palavras, em revisar, e tentar realmente se arriscar e mandar um exemplo aqui, ou falar com alguém, manda um áudio, nem que for para você mesmo, em um grupo, que você cria com você mesmo no WhatsApp. Então, é isso que eu te recomendo, fechou? Mas, bora voltar aqui para as expressions. Está muito legal as expressões de vocês, estou gostando aí da interaction, da interação. Mas, bora lá, number three, it will do for now. It will do for now. Se eu for traduzir isso aqui, seria, isso vai fazer agora. Mas, a verdade é que o sentido dessa expressão, this is something like when we say, vai quebrar o galho. Tipo assim, meu, vai quebrar o galho. Tipo, a gente não está na melhor situação, mas isso aí vai quebrar o galho. Ok? Let me create one example for you. Vou dar uns exemplos para vocês. ó, exemplo é a maneira mais efetiva de você internalizar coisas novas. Especialmente no inglês. Então, por exemplo aqui, I can tell you, this is not the best option, but it will do for now. But it will do for now. Ou seja, meu, não é a melhor opção. It's not the best option. This isn't the best option. But it will do for now. Ou seja, mas vai quebrar o galho agora. Por exemplo, that's not the car of my dreams, but it will do for now. Não é o carro dos meus sonhos. That's not the car of my dreams. Vamos supor que eu comprei, sei lá, um Chevette. I don't have enough money to buy, I don't know, a Porsche. But I bought a Fusca. Eu comprei um Fusca. That's not the car of my dreams, but it will do it for now. It will do for now. Ou seja, vai quebrar o galho agora. So, this is a very good expression. And, in many situations, we want to express this idea, but we don't know how. Ou seja, muitas vezes a gente quer expressar essa ideia de, meu, vai quebrar o galho, mas a gente não tem essa expressão na mente, certo? Então, isso aqui vai te ajudar muito. It will do for now. It will do for now. Vocês podem repetir aí comigo, tá? It will do for now. It will do for now. Ó, tem um pessoal novo entrando aí. Ó, os Ferreiras do Arte. Puts, caiu a água, peraí. Come back. Os Ferreiras do Arte. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ele mandou aqui, ó, não consigo a fala, me ajuda, help me, cara. Começa a assistir as lives aqui de terça e quinta, porque eu explico, eu dou as aulas e explico basicamente o método, tudo que eu fiz para conseguir aprender inglês aqui no Brasil, sem nem ter feito intercâmbio. Então, tenho certeza que se assistir as lives, as aulas, acompanhar o conteúdo, você vai pegando esses pilares e você mesmo aplica e consegue ter o mesmo resultado. Fechou? Ó, Mari Martins mandou, exatamente, é muito mais gramática do que a ação de desenvolver um diálogo, o que dificulta muito e nos torna muito mais apreensivos na hora de falar, ou ao menos tentar. Meu, é isso que você falou exatamente. Ó, o que que acontece? Deixa eu só entrar aqui em um outro assunto rapidinho. O que acontece é que muitas vezes, devido a você estudar tanto, o seu foco ser tanto na gramática, na hora de falar, na hora H, quando você realmente precisa se comunicar, você fica pensando, peraí, ok, so I need to sound perfect now, eu preciso soar perfeito agora. Então você se sente mais apreensiva, você fica tipo, meu, agora do or does, peraí, qual a diferença de will and going to? Meu, você fica tentando soar 100% correta, ou correto, e isso faz você travar, faz você ficar ali meio que, é, apegado assim, muito em detalhes, e você não consegue expressar as suas ideias. Então você vê aí, por exemplo, o Wellington, o Felipe, o pessoal que estuda comigo, meu, eles mandam áudio lá, tipo, no grupo, às vezes tem vários detalhes que precisam ser consertados, mas o importante é que eles estão se comunicando, eles estão expressando as ideias ali. O importante é entregar a mensagem para quem está te ouvindo e não soar perfeito igual nativo, fechou? Mas vamos voltar aqui, let's go back to the expressions, and the next one, number four, what is happening? What's happening? What's happening? So this is a very common one in English, aqui em São Paulo, pelo menos, a gente usa o famoso... O que que tá pegando? O que que tá pegando? Vou colocar assim mesmo. O que que tá pegando? Tipo, o que que tá pegando aqui? O que que tá pegando? E no inglês, no inglês, a gente não fala, tipo, what is grabbing, tipo, pegar, o que que tá pegando? What is grabbing here? Não, não é assim. Aqui seria o what's happening. So, o que que tá pegando? What's happening here? O que que tá pegando aqui? What's happening here? Por exemplo, no passado, what happened? O que que pegou aqui? O que que pegou? So, what happened? Então, a gente tem essa expressão aí, muitas vezes a gente quer falar, o que que tá pegando? A gente não sabe. What's happening? Uma outra forma de dizer isso, what's going on? So, this is very common, especially if you watch series or movies, você tá acostumado a assistir séries em inglês, filmes, quando o pessoal fala, what's going on? What's going on? É o famoso, tipo, meu, o que que tá rolando? O que que tá pegando? So, what's going on? What's going on? What's happening? Ok? Awesome. Awesome. So, let's go for the next one. Essa aqui foi rápida, eu vou tentar ser mais rápida aqui, porque as aulas são curtas e intuitivas aqui. Fechou? Temos mais duas aqui, são até que bacanas. Isso aqui, separei por último as melhores. let's go there. Here, to kiss somebody up. If you translate it literally, se você for traduzir literalmente, isso não vai significar você beijar alguém up, seria pra cima, beijar pra cima, não tem nada a ver. Isso aqui é o nosso famoso puxar o saco de alguém. So, when you're kissing somebody up, você tá puxando o saco da pessoa, entendeu? Então, por exemplo, eu posso falar aqui, I'll give you a real example. My co-worker is always kissing up my boss, or our boss. Ou seja, my co-worker, co-worker, seria o meu colega ali de trabalho, né, o meu parceiro de trabalho, is always kissing up our boss. ou seja, ele tá sempre ali puxando o saco, he's always kissing up our boss, ele tá sempre puxando o saco do chefe. So, so kiss someone up, it means, or famous, puxar o saco de alguém. Another example, stop kissing me up. Ou seja, para de puxar o meu saco aí. So, stop kissing me up. Meu, tem uma outra aqui, mas eu acho muito ousado eu explicar, porque, meu, acho que algumas pessoas vão sentir ofendidas, porque é meio que um palavrão mesmo. Então, eu prefiro, eu prefiro não falar. Mas, ó, eu vou, se vocês quiserem pesquisar depois, vou deixar aqui, ó. Se você quiser pesquisar depois, you can go there, put it on Google, and you will find it. Se não, se contenta com isso aqui. To kiss somebody up. Então, se vai lá, literalmente significaria você beijar alguém, mas a verdade é que você tá puxando o saco de alguém. So, man, why are you always kissing me up? Por que você tá assim puxando o meu saco? to kiss someone up. Ok? So, and the last one, it's a very good one, actually. It's a penny pincher. Eu vou confessar, confessar aqui, tá? Ó, o pessoal, mano, o Wellington é foda. Olha o que ele falou aqui, ó. Manda, a gente gosta de aprender o que não presta. Caraca, mano, vou fazer uma aula de palavrão, então. O que vocês acham? Só os palavrão em inglês, pra vocês saírem aí xingando todo mundo. Here. O Felipe mandou, your students are always kissing up you, teacher. O pessoal tá sempre puxando o meu saco, isso aí é real. Ó, aqui um exemplo que o Wellington deu. I'd want new shoes, but it will do for now. Ou seja, eu gostaria de um tênis novo, mas esse aqui vai quebrar o galho. So, it will do for now. Perfect. Awesome. aqui, ó, o Bruno falou, Matheus é brutíssimo. Ó, vou criar um outro exemplo aqui pro Bruno, que tá puxando o meu saco. Ó, tô só zoando, ó. Bruno kissed me up during the live. Ou seja, ele ficou puxando o meu saco durante a live. So, he kissed me up during the live. Ó, só pra vocês notarem aqui, eu tô zoando, tá, Bruno? It's just a joke. Here, kiss somebody up. Eu posso usar isso aqui com o ING, eu posso utilizar no passado. Então, aqui eu coloco aqui a expressão, mas dependendo da estrutura que você utilizar, ela vai mudar. You can use it in the past, you can use it in the future, you can use it with the present perfect. Aí vai depender da situação que você tá utilizando. Fechou? Vou puxar o saco de alguém. You're kissing somebody up. Só lembrando, pra quem ficar aqui até o final, eu vou liberar o PDF aqui da aula. Fechou? Então, sempre lembra. Às vezes, você não vai lembrar de nada que eu falei aqui até semana que vem. Ó, eu vou até fazer diferente hoje. There are 12 people here. Tem duas pessoas. Vou até colocar uma senha nesse PDF. Então, quem tiver aqui, até o final, eu falo a senha pra vocês. Só vocês vão ter acesso. Vai tá lá no grupo do Telegram. Se você não tá no grupo do Telegram, tá aqui embaixo o link. Depois da aula, você vai lá, entra. Vou mandar o PDF, mas vai ter um password. If you don't know what is a password. Uma senha. Vou colocar uma senha lá. A gente vai criar junto. E vocês somente vão ter acesso ao PDF. Fechou? Mas, ó, Penny Pinscher é o nosso famoso, how can I say that? Mão de vaca. E eu ia falar que eu ia confessar, I was gonna confess it. When I was, like, I don't know, 19 years old. When I started working, I was a really Penny Pinscher. Eu era meio mão de vaca mesmo. Eu vou confessar, I'm gonna confess. Então eu posso falar, aqui, ó, um exemplo. I was a Penny Pinscher when I started working. I was a Penny Pinscher, ou seja, cara, eu era um mão de vaca quando eu comecei a trabalhar. So, I was a Penny Pinscher. Another example that we have here. I can't say, for example, vou pegar o nome de alguém da live aqui, só zoando. Wellington, Wellington Santos. Wellington, Wellington, never, never travels because he is a Penny Pinscher. Ele nunca viaja, cara. He never travels because he is a Penny Pinscher. Por quê? Porque ele é um ele é um mão de vaca. E, ó, tem outras expressões, tem outras palavras. Deixa eu lembrar aqui. Uma outra expressão pra falar mesmo a ideia seria Stingy, você pode falar Cheap. Então, tem várias maneiras. Essa aqui eu só peguei porque é a que eu mais uso. Penny Pinscher, mas tem várias outras aí também que você vai poder achar quando você estiver lendo alguma coisa, quando você estiver assistindo alguma coisa e tudo mais. Fechou? Então, ó, só pra revisar aqui. just to review everything to wrap it all up. Let me just see what you're talking about. O que vocês estão falando aqui? Ó, o Wellington mandou aqui, ó, eu sou mesmo. I am a Penny Pinscher, but I travel. Awesome. Ó, these are the five expressions that I want to learn. Perfect. Great. Ó, eu vou mandar o PDF no Telegram, fica tranquilo. Daiane mandou a gramática que ficou assim com o temor de como criar e formar as frases pra conversar. Isso me deixa doida. Daiane, ó, uma dica aqui pra você. Uma dica de professional. Uma professional tip. Uma dica profissa pra você. Sempre que você quiser expressar uma ideia, a hora de falar é hora de falar, não é hora de ficar pensando em estrutura. Então, mesmo que você fale errado, fala. O pessoal que tá entrando agora naquele aplicativo novo do Clubhouse tá sentindo isso na pele. Porque na hora ninguém vai ficar esperando lá você ficar pensando no seu silêncio, ficar lá uma hora pra você formar a sua frase. Não, você tem que formular a sua frase na hora. Então, o que vier na sua cabeça, as palavras, a formação que vier, você fala. O que vai realmente fazer você acertar vai ser as correções ao longo do processo. Por isso é importante você ter alguém pra te dar um feedback. Por exemplo, eu conheço vários títulos aí, pessoas que realmente aprenderam inglês muito rápido porque tinha alguém ali corrigindo. Não sei se vocês assistiram essa live, eu fiz uma live com o teacher Lucas. O que aconteceu com ele? O inglês dele, eu, meu, eu fico de joelho, não é assim que fala essa expressão. Eu fico, tipo, eu bato palma pro inglês dele, é muito bom, parece um ativo. Por quê? Porque ele tinha uma família lá nos Estados Unidos e, meu, ele ficava enchendo o saco lá, tipo, sempre querendo falar inglês com o pessoal, tipo, meu, o dia inteiro falando inglês com o pessoal, porque o inglês lá do pessoal era foda. e ele falava pro pessoal, please, correct me, meu, me corrija sempre que eu falo alguma coisa errada. E esse processo de correção ao longo do tempo fez ele melhorar muito o inglês. Então, meu, para de vergonha, não precisa ter medo de errar, erra, mas o importante, além de errar, é você se corrigir também. Não se corrigir, mas corrigir os seus erros aí durante o processo. Isso vai fazer você dar uma estancada aí na sua aprendizagem, fechou? Então, ó, só pra voltar aqui e finalizar, eu criei um textinho aqui utilizando todas as expressões, expressions, with all the expressions. Então, aqui, ó, eu vou ler pra vocês e vou explicar o que que significa esse textinho. Então, vamos lá. The first, the first part here. I'd like to buy a brand new iPhone, but I'm such a penny pincher. Do you, do you know when this is gonna happen? Eu esqueci aqui do no. Do you know when this is gonna happen? When pigs fly. I have the iPhone 5, it will do for now. I can kiss up my boss to see if he buys one for me. Do you know, I'd like to buy a brand new iPhone, but I'm such a penny pincher. Do you know when this is gonna happen? When pigs fly. I have the iPhone 5, it will do for now. I can kiss up my boss to see if he buys one for me. Então, vamos lá, começar aqui. I'd like to buy a brand new iPhone. So, every time you see this expression, é a mesma coisa que I would, tá? Ou seja, eu gostaria. So, I'd like, a pronúncia fica I'd. I'd. So, I'd like to buy a brand new iPhone. Eu quero comprar um iPhone novinho em folha. Olha a expressão aqui, brand new iPhone, but I'm such a penny pincher. Mas eu sou um puta de um mão de vaca. I'm such a penny pincher. Penny pincher. Do you know when this is gonna happen? Você sabe quando isso aqui vai acontecer? Do you know when this is gonna happen? When pigs fly. Ou seja, sabe quando vai acontecer? No dia, são nunca. So, when pigs fly. When pigs fly. I have the iPhone 5, eu tenho o iPhone 5, o 5S, é mentira, it's a lie. It will do for now. Ou seja, meu, vai quebrar o galho agora, né? So, it will do for now. It will do for now. But, I can kiss up my boss to see if he buys one for me. Ou seja, eu posso puxar o saco. I can kiss up my boss to see if he buys one for me. Eu posso ir lá puxar o saco do meu chefe pra ver se ele compra um pra mim. Ok? So, we have all the expressions in one paragraph. Em um parágrafo tem todas as expressões aqui. Brand new, penny pincher, when pigs fly, it will do for now and kiss someone up. Deu pra entender? Conseguiram entender? Fechou? O que vocês acharam da aula aí? Vocês conseguiram realmente entender as expressões? O que vocês acharam da dinâmica? Isso foi a barba. Olha isso aqui. I need to shave myself. Mandem aí o feedback de vocês. Enquanto vocês mandam o feedback, eu vou mostrar como que vocês vão trabalhar com esse processo que eu expliquei no começo da aula. Que é o processo, que é um pilar do meu próprio método, que é o método full immersion. Que é o processo de reviewing. Cadê isso aqui? É o processo de reviewing. Você pode fazer isso de maneira manual, mas se você for utilizar esse aplicativo aqui, o Enki, o que você vai fazer? Você vai lá baixar o Enki, tá? Podem ir mandando o feedback de vocês da aula que já já eu escuto. Eu vejo. Escuto não. Vocês vão ter isso aqui. Vocês vão ter o deck de vocês, certo? Então, vocês vão ter aqui, my deck. Ou seja, o deck é o seu baralho, o seu deck, né? E você vai lá, e no seu deck, por exemplo, no meu caso, tem 19 expressões aqui. Toda vez que você aprender alguma coisa nova, seja uma expressão, uma collocation, um phrasal verb, alguma coisa em inglês, você vai ter que fazer o quê? Você vai clicar aqui, tá vendo? Em add. Add. Significa adicionar. Quando você clicar em adicionar, vai abrir uma outra tela, que é essa tela aqui. Essa tela aqui, que vai adicionar, que vai ter dois espaços. O primeiro vai estar escrito front, e o segundo vai estar escrito back. Back. Deixa eu ver se eu tenho como adicionar um outro baralho aqui, porque senão vai abrir as minhas expressões, e vocês não vão entender nada. Deixa eu ver. Mano, eu esqueci como faz um novo deck. Ó, vamos ver aqui. Não, não é aqui. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí que eu vou achar. Mano, eu acho que não dá. Switch profile. Não! Vou fazer bosta. Ó, pera aí. User 2. Ah, eu acho. Pronto, consegui. Perfeito. Aí vamos supor aqui, que esse aqui vai ser o deck do Alessandro. O Alessandro foi o último a comentar aí. Vai mudar seu nome lá, tá? Você coloca seu nome, você entra no seu deck aqui. Aí você vai colocar em add, adicionar. Depois você vai pra essa parte. Nessa parte, você vai fazer o quê? É aí que ficou pequeno o negócio. L mais pra cá. Então, ó, por exemplo, eu aprendi a expressão aqui, que nem eu tava mostrando pra vocês. Vou colocar aqui, ó. A expressão it will do for now. Então, você vai colocar um exemplo com a expressão lá no seu enki. Então, você vem aqui e coloca aqui, ó. This is not the best option, but it will do for now. Aí aqui, ó, a expressão, você deixa ela em negrito. No começo, como você não tem base, você não tem vocabulário, você vai explicar embaixo aqui o que que significa a expressão em negrito. Por exemplo, it will do for now significa quebrar o galho. Tipo, alguma coisa assim. Quebrar o galho. Dar o jeito, né? Tipo, você deixa a explicação da expressão que você colocou em negrito aqui. Mas não só coloca a expressão, coloca a frase aqui, porque aí você vai conseguir realmente estudar por contexto. Sempre lembra disso que eu falo. Você vai sempre estudar dentro de um contexto de frases reais. Vai lá, fechou. Colocou a frase. Clica aqui em add. E, ó, tem como você colocar a pronúncia também. Tem várias coisas aqui, tá? Bacanas. Eu explico tudo lá na minha outra live. Colocou aqui. Beleza, bora pra próxima, então. Volto aqui pro WordPress. Ah, eu aprendi também what's happening. Então, aqui, ó, what's happening here. Eu vou colocar lá de novo. Volto aqui no enki. Aí eu coloco. What's happening? What's happening here? É uma pergunta, né? Vou lá, deixo aqui em negrito. Tá vendo? Eu clico aqui. Aí eu explico pra mim o que é what's happening. Significa que tá pegando. Fechou? Coloquei. Depois você vai adicionando todas as palavras que você aprende. Todas as palavras novas aqui. Vou colocar mais uma só pra finalizar. Exemplo. Penny Pinscher. Vou colocar esse exemplo que eu dei aqui, ó. Aí eu vou lá. Volto no enki. Coloca aqui. O que é Penny Pinscher, teacher? É um mão de vaca. Uma pessoa que não gosta de gastar dinheiro. Fechou. Coloquei aqui. Adicionei. Aí quando você já adiciona, você tem dois processos aqui no aplicativo. Tem o processo de adicionar novas coisas, novos estudos. E o processo de você ir lá e revisar. O processo de revisar, ó. Você vai lá no seu deck. Tem três novos aqui. Você entra lá e você vai clicar em Study. Aí vai aparecer aqui, ó. This is not the best option, but it will do for now. Aí você vai ter a opção aqui de até colocar pronúncia e tudo mais. Aí você se pergunta, ó. Tá vendo aqui, ó. Aqui no... Puta. Ó. Aqui tá no final da página. Tem um botão aqui, ó. Show Answer. Que é mostrar a resposta. Então aqui, ó. Sempre você vai ler e você vai se perguntar o seguinte. This is not the best option, but it will do for now. Você se pergunta, eu consegui entender ou não? Eu lembrei dessa expressão ou não? Se você não lembrou, fechou. Você vai clicar em aqui, ó. Aqui embaixo tem esse botão Show Answer. Que ele vai te dar aqui o que significa a expressão. Ó. Show Answer. É quebrar o galho, dar o jeito. Aí aqui, ó. Ele vai te dar três botões. E aqui vai depender se você lembrou da expressão ou não. Se você lembrou, tava fácil pra você, você conseguiu lembrar facilmente, você vai clicar em Good. Se você não lembrou, você vai clicar em Again. Porque se você clicar em Again, o aplicativo, ele vai te mostrar a expressão mais vezes. Assim, você consegue internalizar a expressão. Aí quando você vê que, meu, entrou na sua memória, você já tá conseguindo lembrar sempre, aí sim você clica em Good. Então, basicamente, é assim que você usa o Wank de forma intuitiva. É fácil, não é complicado. E é um jeito de você aplicar esse pilar aqui do meu próprio método, que é o de Reviewing, que é você ir lá estudar, mas também voltar pra revisar tudo que você aprende. Beleza? Então, vamos ver aqui o que vocês falaram aqui no chat. Ó. Quero correr... Nossa, quanta coisa. Meu Deus. Deixa eu voltar aqui um pouco. Ó. Ó, esses dias eu sou engraçado no Clubhouse. A mentora da sala me convidou e eu saí correndo. Cara, Clubhouse é um aplicativo muito bom, principalmente pra quem quer praticar speaking, pra quem quer começar a falar, fechou? Ó. Tudo vai pro Wank. É isso, Felipe. Você já devia estar usando, né? Ó. As always amazing, o pessoal curtiu a live. We have good news. The Pamonhas card did not appear today. Isso aí é normal aqui, de lei. Hoje não tem ninguém que tá garuando, eu acho. Sei lá. Mas, meu, quase toda aula é The Ag Car, Pamonhas Car, ninguém apareceu hoje. Não faz a barba. Meu, isso tá horrível, isso aqui. Mas, vou tentar. Galera, me ajudem aí. Help me. The password for the live. Vou criar um password aqui. Vou colocar... Ó, vou colocar uma das expressões aqui. Vamos ver. Vou colocar a expressão. essa vai ser a senha da live, ó. A senha da live vai ser essa aqui, ó. When pigs fly. Tudo junto. Ah, não! Escrevi errado, desculpa. É a segunda frase que eu mandei aí, ó. When pigs fly. Fechado? Good? Ó, vocês vão lá. Eu vou mandar no Telegram esse PDF com todo o material pra vocês revisarem. E se você quiser colocar no Wink, tem uma outra aula aqui no meu YouTube explicando como instala, como configura. Ou se não, coloca no seu caderno mesmo, mas o importante é você revisar. Entendeu? Coloca lá seu exemplo. Não tenta copiar o exemplo que tá no PDF. Crie o seu. Vai lá depois, revisa, que eu tenho certeza que vai entrar na sua mente. E quando você precisar utilizar a expressão na prática, você vai conseguir. Vai ser fácil. É uma questão de prática de você ir lá e começar. A melhor hora pra você ter começado a estudar inglês foi há 10 anos atrás. Se você tivesse começado há 10 anos atrás, você ia estar falando que nem eu. Melhor hora, a melhor segunda hora é agora. Então vai lá, começa, coloca em prática que eu tenho certeza que até o final desse ano você já vai estar muito melhor, você já vai estar falando muito bem. Fechou? Então é isso. Espero que tenham curtido a live. É o seguinte, ó, eu vou liberar o PDF, eu só vou mandar o PDF se vocês fazerem o seguinte, it's very important for me, é muito importante pra mim. Eu vou postar uma foto agora lá no meu Instagram. Se você não me segue lá, o link tá aqui embaixo. E vai ser uma foto, eu vou postar agora, eu quero que vocês deixem o feedback da live. O que vocês acharam da live? Se vocês curtiram a live, vocês vão lá e comentam que eu quero saber o feedback de vocês. Assim que atingir, vai, seis comentários lá na foto, eu mando o PDF. Fechou? Ó, vai lá pro Insta, eu vou postar a foto agora, deixa seu feedback. Se você quiser me marcar lá nos seus stories, tira um print aí. Vai, ó, tira um print. Deixa eu tirar essa água daqui. Fechou? Então é isso. Vai lá no Instagram, vou postar a foto agora, deixa seu feedback, eu quero saber o que você achou da aula e eu vejo vocês na semana que vem, na terça, terça não, essa semana ainda, na quinta-feira, é um Thursday. Mesma hora, quatro e meia e, ó, domingo vai rolar uma live com uma americana lá no meu Instagram. Então fiquem ligados lá nos stories que eu vou avisar sobre isso mais tarde. Beleza, galera? Tamo junto, o Fábio, o Alessandro, o Daiane, o Wellington, o Michele, quem tava aqui mais? A Mari tava aqui, o Thiago, quem mais? Vanessa, Luca, Felipe, meu, todo mundo, valeu. That's it for today, I hope you liked it and I'll see you again on Thursday. Ok? Então é isso, galera. Beijinhos e até quinta. Tchau.